Fala galera, tô na área pra mais um vídeo, meu nome é Hugo Tofanelli e no vídeo de hoje vamos acompanhar o rolê desses monstros aqui e principalmente o Bahia, que é um novato aqui da pista tá mandando bem de rígida e tem dois inscritos do canal aí, dá um salve pra galera aí mas no vídeo de hoje vamos acompanhar o rolê do Bahia o Bahia tá mandando várias partes da pista de rígida, o que você quase não vê aqui no canal na nossa pista né tem só o Miguelzinho que não tá aí hoje, mas o Bahia tem evoluído bem e hoje vou mostrar pra vocês o rolê dele já deixa nos comentários o que você tem pra andar uma rígida, uma full, ou se não tem também e o que pretende ter deixa nos comentários aí que eu quero saber de vocês e aproveitando que você parou pra comentar aí, já se inscreve no canal ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos que hoje a gente vai fazer um rolêzão com as rigideiras e eu vou mostrar pra vocês e vamos perguntar pro Bahia aqui o que ele tá achando de andar de rígida e aí como ele conheceu a galera da pista aqui o Slim é meu vizinho, aí ele chamou pra vir andar, gostei, tô andando, faz três meses que eu tô andando o Bahia, vai andar de rígida, que vozona hein mano, puxa radialista e tem mais duas rigideiras aqui ó pra andar, como você ficou sabendo da pista Fih? pelo canal também, pelo canal descobriu, aqui da cidade mesmo? sou e como é que é o seu nome? Eduardo e você, como é que você ficou sabendo? pelo canal pelo canal também? E como é que é o seu nome? Luca e eu fiquei sabendo que você tá mandando um monte de obstáculo da pista esse obstáculo aqui galera, a gente mexeu há pouco tempo o pessoal fez um degrau na recepção aqui e a gente ergueu um pouco a jogada aqui e eu fiquei sabendo que você tá emendando hein vai lá, vai mandar uma pra galera ver? sim, bora a galera tá vindo, vamos ver agora a gente vai com o do Edu aí né do primeiro da lateral, simbora vai que vai que vai Edu meu Deus do céu o bicho puxou no peito e foi lá no reto Fih não, mandou bem, não mandou mandou, não imaginava que tava se soltando mas não era desse jeito não que revolta que é essa daí que você passou superar né, se superar caramba agora vamos fazer uma de varco dele vamos ver como é que ele tá reagindo vamos lá e vamos fazer uma atrás do Bahia que relatos fala com o menino que tá andando bem e provou pra mim ali agora, ó como vocês viram aí vamos ver como é que ele tá descendo aqui tá mandando pé, ó faltou só abrir o joelho um pouco ali ó e eu fiquei sabendo que ele tá pulando o gap e aí, vai mandar pra galera ver? sim, bora vambora? vambora você sabia disso ou não? ah, parece que eu vi num vídeo lá mas tava meio torto não vi não vamos lá descobrir isso agora? ao vivo e ele falou que vai mandar o duplão do café, hein? e se ele mandar, eu mando o duplo o gap não fechou? e ele vai mandar o gap pra gente ver, hein? meu Deus do céu, velho viu a escorregada que ele deu na entrada do gap? o coração nosso não aguenta o negócio dele não, velho travou também, né, cara? começando a se travar aonde você quer mandar pra galera ver aí agora? fala aí agora nós vamos mandar o gap do monstro ali? vamos mano, eu não filmei você pulando mas você mandou bem tá filmado com a outra câmera aqui mandar o gap do monstro agora agora nós vamos mandar o que? o pulinho da estrada ali pra galera ver? bora então vambora e o Bahia vai mandar o pulinho da estrada aí eu vou mostrar pra vocês no vídeo passado você deve ter percebido que ele andou dando uma escapada daglão, negro ah eita mas hoje eu acho que ele vai acertar, hein? tá vindo oh, oh agora veio o do Rodolfo Rodolfo isso aí já tá tá ensinado aí, garoto parabéns, velho tá mandando bem e agora duplão, né? duplão? duplão do café? sim, bora ô, Rodolfo o Bahia vai mandar o duplão do café de rígido inédito e aí, o que você acha? parabéns eu só mandei duas vezes ainda tremo o Bahia falou que vai mandar o duplão do café agora, hein? sim, bora vambora? sim, bora falou que se eu pulasse ele ia pro lá também editor deixa aí o replay falou que vai mandar o duplão do café, hein? e se ele mandar, eu mando? quero ver, hein? um manda, o outro puxa o outro junto e a galera vai crescendo junto, né? só evoluindo e hoje chegou o dia do o moço mandar aqui, hein? mandou, até que enfim, hein, mano? e aí? mais fácil do que você imaginava, né? eu não sei nem por que eu demorei tanto mais uma pra galera ver quero ver, hein? mandou bem pulou com medo com receio, né? eu também faço isso toda vez que eu pulo a primeira vez mas ele mandou bem e vai mandar agora, hein? mandou bem melhor eu acho que é hora de você mandar seu gap, cara realmente tá demorando mesmo isso daqui é mais difícil que o seu gap realmente vamos lá antes do Bahia mandar o duplão? pode ser então vamos vai, mostrou, vai, mostrou vai, mostrou vai, 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 vai soltou, soltou vai, vai, mostrou soltou, soltou, soltou soltou vai, vai, vai vai opa, opa opa, opa tudo certo bati de lado o Bahia vai mandar aqui e vamos ver, hein? meu Deus, de primeira, velho mandou, velho ó, dominou já, já era e já que ele tá mandando todos os obstáculos da pista aí falta só esse e vamos ver como é que ele vai reagir mas tá de parabéns Bahia, tá mandando bem demais de rígida a galera da pista aqui só tinha o Miguelzinho que tava andando de rígida e tá mandando todos os obstáculos aí da pista Bahia Bahia, parabéns cara, demais, hein? morreu, morreu eu achei que ele nem ia mais, rapaz mano, eu tava de boa galera, deixa nos comentários aí, velho meu Deus do céu ó, bicho, tem gente doida assim, não, de serrando aí porque aqui tem a Lara vai tentar de novo, hein? vai sim, pedala, pedala meu Deus do céu mano, tá controlando bem, velho parabéns, mano tá mandando bem demais por tá com uma rígida com uma gilz vamos ver que gilz que é aquela ali que eu nem sei que gilz que é aquela ali destravou, mandou praticamente todos os obstáculos da pista que tava faltando de rígida, né, velho? não tem ninguém que faz isso aqui, né? não tem ninguém aqui na pista que manda todos os obstáculos de rígida todo mundo tem full ele iniciou faz pouco tempo, né, cara? e destravou junto com você tá vendo, filho? quando um destrava o outro carrega e ele mandou os obstáculos da pista de gilz FRX 26 o único obstáculo que falta, hein? então falta só o guiapão pra você, filho logo mais eu quero ver você mandando o guiapão já mandaram de rígida várias vezes o carinha, o cadela o gogó de viking X e de gilz corajoso mandaram, filho mandou todos os obstáculos da pista de gilz FRX tá mandando bem destravou faz pouco tempo que ele começou a andar e já tá mandando bem aqui como eu disse, a galera tá evoluindo e o outro evolui junto aí também é muito legal isso daí e deixa nos comentários qual foi o obstáculo mais difícil que ele mandou hoje aí na minha opinião o duplão do café, né? que eu acho que é o mais técnico que tem aqui no momento pra quem não tem tanta manha com a bicicleta ele mandou bem e deixa nos comentários qual é a bike que você anda ele andando de status ele andando de gilz FRX 26 não esquece de deixar no comentário aí qual é a bike que você anda e aproveitando que você vai deixar nos comentários se inscreve no canal aí ajuda a gente a chegar a 5 mil inscritos aí tô com 3 mil e 700 e 800, né? tá perto tá quase lá tá quase lá tá quase lá e pra você que ficou até o final do vídeo aí na descrição do vídeo tá meu Instagram e o e-mail se você quer aparecer aqui no canal andando na sua pista com a sua galera aí exemplo deles aí entra em contato comigo lá eu quero conhecer a pista de vocês eu quero reagir a vocês andando na pista de vocês dá uma conferida lá entra em contato comigo existem algumas regras que tem que ser seguidas não é só chegar e mandar o vídeo pra mim, né? YouTube tem algumas restrições de idade enfim de várias coisas a gente vamos conversar em particular sobre isso se você quer aparecer tá na descrição do vídeo aí meu Instagram e meu e-mail e espero que vocês tenham gostado desse rolê até mais falô 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 falô